Tava lembrando com tristeza e saudade, quando eu larguei meu achu lá em Pernambuco, falando com Maria Bonita, com essa moda agora de paredão, eu vim arriscar no sul da Bahia, meu sonho mesmo agora é fazer um dinheirinho e criar os barrigudinhos que deixei lá. Maria Bonita, vira essa coia que eu quero comer farinha. Rapaz, é o seguinte, tô com uma galera danada agora com essa girada de ano, é São João e tudo isso aí, minha rica de moleque na minha casa comia minhas cuchas, eu tava só com 20 conto na carteira, eu fui no mercado e vi na pergunta do meu compadre, Vira essa coia que eu quero comer farinha. Compadre, tem uma pergunta para te fazer, se um quilo de picanha dá pra vim te comer. Dá pra vim te comer, dá pra vim te comer, dá pra vim te comer. Compadre, tem uma pergunta para te fazer, se um quilo de picanha dá pra vim te comer. Compadre, tem uma pergunta para te fazer, se um quilo de picanha dá pra vim te comer. Agora joga baixinho aí que eu quero ver aqui, meu negócio que é bagunçado mesmo. É do meu jeitinho que eu fiz isso lá em pé no buco, Ainda bem que Maria Bonita é muito abediente. É bari, bota aquela xícarazinha, isso é xícara mesmo. Lembrei do café da chuva, que maravilha. Meu Deus do céu, agora vira de novo a coia que eu quero comer farinha. Dá pra vim te comer, 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 dá pra vim te comer. Essa guitarra aí é dois. É uma maravilha, eu pensava que eu dominguinho tocando, mas é por isso como é que tá? Maria Bonita é mais ousada, fica só no teclado. Maria Bonita, vira essa coia que eu quero comer farinha. Funciona mais ou menos assim, quando eu cheguei de Pernambuco aqui pra Bahia, conheci a tal da Jaque. Só que ela pegou o meu dedo todinho e não me quis mais. É por isso que eu fiz essa música assim pra ela. Já que não me ama, já que não me quer, eu vou tomar cana, eu vou tomar mer. Já que não me quer, eu vou tomar cana, eu vou tomar mer. Já que me deixou chorando de emoção, ela me feitiçou, perdi até o tesão. Agora afogo as mágoas do Gravi do Paredão. Chão, 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 menino! Chão, chão, Gravi do Paredão. Chão, 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 o Gravi do Paredão. Eita, Jaque, que desce demais do teu chão. Por que você não me quer, rapaz? Meu adoro tadinho Você é sua mulher bonita Jack não me ama, Jack não me quer Eu vou tomar coma, eu vou tomar merda Jack não me ama, Jack não me quer Eu vou tomar uma cana, eu vou tomar merda Agora roga baixinho, Maria Bonita Que eu quero conversar com esse povo agora Era assim, rapaz Sabe aquele tipo de mulher Que friga com você Acaba o teu dedo tadinho E depois abatou a cara E vai se juntar com o mais fresco Que tem na frente dela Ah, repare bem Chamei do minguinho E fiz assim Ah, nego Eu vou mudar essa história aqui Eu vou enriquecer através dessa babia Vira essa coisa que eu quero comer farinha Jack não me ama, Jack não me quer Eu vou tomar cana, eu vou tomar merda Jack não me ama, Jack não me quer Eu vou tomar cana, eu vou tomar merda Mas Jack me deixou chorando de emoção Perdi a estribeira, perdi até o tesão Agora fogo as mágoas no grave do paredão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão No grave do paredão Chão, 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 chão Chão, chão, chão No grave do paredão Esse é o preço que vai ter que pegar, Jaque Você tá pensando que é passar de fininho Sai sorrindo de mim, minha não Vou encher o bolso, já vou fazer dinheiro E pra você contratar Zé Gonzaga Aqui é Zé Gonzaga, o rei do cagaço, o original Depois lá vem o rapaz, eu assumi o cargo, tá certo? Vem essa coisa que eu quero comer farinha Eu fui numa caçada com o compadre Chico Bento Eu fui numa caçada com o compadre Chico Bento Me disse um ditado, Marcia Relento Se trilha de vaca, tá tu caminha dentro 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 Esse cabra aí, ó Eu fui numa caçada com o compadre Chico Bento Eu fui numa caçada com o compadre Chico Bento Me disse um ditado, parecia nojento De trilha de vaca, tá tu caminha dentro 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 É gastar sanfone vestido aí, rapaz Eu não sei nem que já te tigureço Mas é contra o original Correndo cagaço, o pessoal de campeão, rapaz É como eu falo Se eles é contra essa bagunça, rapaz Siga 73-981-14-361 E fala com quem tiver lá, rapaz Tá lembrando agora, rapaz Quando eu vim do sertão de Pernambuco Com Maria Bonita, montado com jumento Liquendo E o de Borna cheio de farinha e carne seca Mas ainda bem que a tecnologia Ajudou a gente a mudar de vida Ajudou 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 demais Hoje até no paredão tô jogando Aqui no Escreva Regaça Maria Bonita Depois do Rufo eu entro Dois japoneses vieram pra Bahia Chamava Kunavara, outro na Teca do X Dois japoneses vieram pra Bahia Chamava Kunavara, outro na Teca do X Kunavara, Kunavara Vira a cuia agora que eu quero comer farinha É Zé Gonzaga pra você, rapaz Toma Quem quiser contratar Zé Gonzaga Siga em forma da Karu 7, 3, 9, 8, 1, 14-33-61 Dois japoneses vieram pra Bahia Dois japoneses vieram pra Bahia Um chamava Kunavara, outro na Teca do X Dois japoneses vieram pra Bahia Um chamava Kunavara, outro na Teca do X Kunavara, Kunavara Kunavara, Kunavara Kunavara, Kunavara Ei rapaz, esses japoneses são terríveis Tem uns nomes estranhos, todos os nomes que vivem Ainda bem que o meu Zé Gonzaga é mais fácil Sem menos de esperança Rapaz, será que vai trazer meu engordar a boca Porque tem a carne seca, rapaz, que absurdo E pra quem não conhece, rapaz, quem não sabe Zé Gonzaga também sabe falar inglês, viu Welcome to Pernambuco, understand everybody Vira essa coisa, eu quero comer farinha Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa, a moça tá bem agitada Catuaba tá na mesa, ela só quer bala Catuaba tá na mesa, ela só quer água, bicho Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, a menina só quer água Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca, a menina só quer água É mais fácil falar inglês do que falar um negócio desse aqui, rapaz Mas mandaram gravar aqui, rapaz, falaram que tá na moda Tá com doce, não sei nem, né? Esse porro gosta de aparecer, rapaz Eu que me lasco Eu que tá vendo que a gente tá com doido Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa, a moça tá bem agitada Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa, a moça tá bem agitada Tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, a menina só quer água Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulitinho na boca, a menina só quer água, bicho Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, a menina só quer água Ela tá com doce, ela tá com água Pirulitinho na boca, a menina só quer água Esse negócio é difícil, rapaz Eu acerto em uma vez, agravou as quatro vezes o negócio A perna, a perna, a perna que tá com esse negócio E bicho novo Ah, rapaz Depois de Lampião, agora é minha vez Zé Gonzaga, o rei do cagado Maria bonita, eu coriço na guitarra Agora conheção de tecnologia Nossa foguete de noite, nossa foguete de dia E a rima que segue, vem fechar a montaria Brasil lançou foguete, de Cuba quer lançar Lança a Cuba, Cuba lança, quero ver Cuba lançar Brasil lançou foguete, de Cuba quer lançar Lança a Cuba, Cuba lança, quero ver Cuba lançar Cuba lançar Liba lança, Cuba lança Cabala lança, Cuba lança, Cuba lança Cuba lança, quero ver Cuba lançar É isso aí Maria bonita, a voz 30 seu talento Mas tá saudade de achudo em Pernambuco Agora com essa onda de tecnologia Nossa foguete de noite Nossa foguete de dia Agora com essa onda de tecnologia Nossa foguete de noite Lança foguete de dia Da rima que se segue Vem fechar computaria Brasil lançou foguete E Cuba quer lançar Lança Cuba, Cuba lança Quero ver Cuba lançar Lança Cuba, Cuba lança Lança Cuba, Cuba lança O balanço, o balanço, o balanço, o balanço, o balanço, o balanço Quero ver que o balanço tá Vira comigo, eu quero comer farinha Esse cara tá fazendo quase certo, tá quase acertando A tecnologia mudou minha vida Maria Bonita, vira essa cuia que eu quero comer farinha A história que eu vou contar agora é o seguinte A história que aconteceu lá nas bandas do Exu Quando eu fico com Maria Bonita, montado, encarnado, rei Fui banar cheio de farinha e carne seca E a história é mais ou menos o seguinte Vira essa cuia que eu quero comer farinha Naquela noite, naquela madrugada Eu vi a minha amada nos braços do Valdemar Sujeito ingrato, do tipo vagabundo Engano, meio mundo, ainda vem me cornear Naquela noite, naquela madrugada Eu vi a minha amada nos braços do Valdemar Sujeito ingrato, do tipo vagabundo Engano, meio mundo, ainda vem me cornear Valdemar, esse pulo preço Me dê teu endereço Te dou um cheque nominal Valdemar, paga minha fêmea Deixa essa mulher Valdemar, quanto tu quer Vira cuia Naquela noite, naquela madrugada Eu vi a minha amada nos braços do Valdemar Sujeito ingrato, do tipo vagabundo Engano, meio mundo, ainda vem me cornear Naquela noite, naquela madrugada Eu vi a minha amada nos braços do Valdemar Sujeito ingrato, do tipo vagabundo Engano, meio mundo, ainda vem me cornear Valdemar, esse pulo preço Me dê teu endereço Te dou um cheque nominal Valdemar, larga minha fêmea Deixa essa mulher Valdemar, quanto tu quer Vira cuia, que eu quero que eu faria Vira logo, Maria Bonita E os dedos, bicho ali, homem Rapaz Vem contra 10, é Gonzaga Ligue para Madacaru 7, 3, 9, 8, 1, 14, 33, meu Rapaz Seguindo, todo mundo tá cantando essa música aqui Eu ouvi um dono Resolvi tirar do seu jeito, viu Nós achamos cantando funk também É nosso exercício, vira cuia Oh, Xanaína Vem rebolando por cima 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 Vira logo essa coisa Que eu quero que eu faria Essa mina é Xanaína danada, viu Eu vi ela lá no piscinão de Ramos Quando eu fui mais Maria Bonita e Curesco Olha os seus dentais lá da mulher Vira cuia Oh, Xanaína Vem rebolando por cima Oh, Xanaína Vem rebolando por cima Oh, Xanaína Até do tempo eu saí que eu fiquei doido, viu Marque de ar Vem, 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 caixaninha Vem, 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 caixaninha Vem, vem, que a Xana é minha Vem, 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 caixaninha Vem, 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 caixaninha Vem, vem, que a Xana é minha Eu me estrefei tudo agora É porque essa música é tão difícil Eu passei, foi 14 dias tentando tirar ela Por isso que tô na guitarra aqui Parece que na preguiça é doida Oh, Xanaína Não é nada Bota o cavalo pra correr Xanaína As novinha indoidou Tá igual o Pikachu As novinha indoidou Tá igual o Pikachu As novinha indoidou Tá igual o Pikachu Tome choque, tome choque Em cima do meu piru Tome choque, tome choque Em cima do meu piru Tome choque, tome choque Em cima do meu piru Tome choque, tome choque Em cima do meu piru Mira só com ele que eu quero comer farinha Rapaz, é o seguinte, é esse tipo de música lá no Sessão do General, rapaz A Inspiração só vinha quando ele comeu um jabazinho frito, rapaz Quer ver a Ana aqui? Seu parente do Miguel mandava fazer pra gente, rapaz A novinha ainda eu tô, tá igual o Pikachu A novinha ainda eu tô, tá igual o Pikachu A novinha ainda eu tô, tá igual o Pikachu A novinha ainda eu tô, tá igual o Pikachu Tome choque, tome choque, cima do meu piru 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 Cima do meu piroco 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 Aqui agora rapaz É José Gonzaga O rei do cagaço O original viu Não aceitação né Depois eu carrego Me mandei rapaz Essa coelha Não quer virar não pra comer farinha Esse cavalinho rapaz Tá parecendo um cavalinho que eu vim com Maria Bonita Lá de Pernambuco Eita que saudade